Tudo bom, pessoal? Eu vim aqui gravar esse vídeo pra vocês, eu tava esperando, eu já tinha gravado um outro uma semana e meia atrás, duas semanas atrás. Aí Deus pôs a mão assim na minha cabeça e falou assim, não, Daniel, não publique esse vídeo. E nós távamos prontos pra publicar esse vídeo, eu não publiquei, tá? Então eu vou lá, eu vim aqui pra vocês pra trazer uma história, contar o que aconteceu e explicar algumas coisas, porque eu tenho recebido diversos contatos, principalmente no meu Instagram questionando sobre a questão lá do camisa de borracheiro, que foi aquele vídeo que eu comentei com vocês onde eu falei, poxa, eu tô tentando achar, eu vi o vídeo dele, achei super bacana a questão da filha dele, isso e aquilo eu queria ajudar, tá? O que que aconteceu? Na hora que eu pedi pras pessoas me mandarem esse, esse, o contato, que eu não conseguia saber quem ele era me mandaram, eu entrei em contato, vocês viram, inclusive eu coloquei um vídeo no ar dizendo que ele não queria a minha ajuda, né? Não fui eu, não sou eu que escolho os títulos dos vídeos, obviamente o pessoal que faz o trabalho aqui de edição eles escolhem o título que pode dar o melhor engajamento, então óbvio, né? Como qualquer outro canal de YouTube, eles escolhem o melhor título e eles escolheram, ele não aceitou o meu dinheiro e isso é verdade, tá? Isso é verdade, é título, mas é verdade e aí algumas pessoas falaram, poxa Daniel, mas caramba, por que que, ah não, não foi bem assim e alguém encaminhou esse vídeo pra ele e ele imediatamente entrou em contato comigo falando, ah, fiquei chateado por causa do vídeo, porque não foi bem assim aí contou a história dele, que não, porque eu recebo mais de 3 mil mensagens e isso e aquilo e tal, e tal, e tal, enfim, contou honestamente, eu não tava muito interessado no que ele tinha pra falar eu tava mais afim de ajudar a filha dele, né? e só, era isso pra mim o que ele falou, o que ele falou, deixou de falar o problema dele mas aí, o que que aconteceu? eu conversei com ele, falei, meu caro, faz o seguinte, ó, vamos focar no assunto aqui, ó o que que você precisa pra que eu possa ajudá-lo e o que você consegue fazer pra que a gente consiga criar novas oportunidades pra você foi basicamente isso, tá? e eu tenho todas as mensagens aí ele me disse, não, tem uma peça de um compressor aqui de um pressurizador aqui na borracharia, que tá quebrada faz tempo e se eu fizer, isso vai melhorar bastante vai facilitar bastante coisa eu falei, faz o seguinte me passa o valor da peça e o que você precisa se houver alguma outra ferramenta alguma coisa que vai facilitar seu trabalho vai possibilitar você ganhar mais dinheiro me manda que eu vou comprar pra você isso tá na minha mensagem ah, obrigado, Deus te abençoe eu vou ver imediatamente já vejo, já respondo pra você tá? isso foi, se eu não me engano, numa sexta ou num sábado ele não respondeu no dia seguinte não respondeu no outro como ele fez na outra mensagem, tá? não respondeu no outro no outro, no outro no outro, no outro e assim foi sucessivamente até que uma semana depois eu recebi uma mensagem da esposa dele dizendo, olha ele perdeu o canal principal dele no Instagram alguém hackeou essa conta aí ele vai segue o outro perfil dele que ele vai entrar em contato beleza não entrou né? e aí, o que que acontecia? eu fiquei decepcionado não vou dizer chateado porque eu não fiquei chateado fiquei decepcionado talvez não surpreso mas decepcionado porque se alguém quer oferecer se eu tenho um problema dentro do meu escritório né? se eu tô precisando de um computador por exemplo e alguém quer me ajudar me dando um computador mesmo que eu recebesse trinta mil mensagens aquela seria a minha prioridade porque aquilo ali era uma ferramenta de trabalho pra eu melhorar a minha vida e essa pessoa estava dando de coração e de graça então, mesmo que eu recebesse trinta mil outras mensagens das pessoas puxando o meu saco e falando ó, que Deus abençoe você e tal ok, olha a bênção que Deus já te deu né? pega o computador e resolve o seu problema pra você ganhar mais dinheiro nada né? aí você pode dizer poxa, mas ele perdeu a conta dele e quando ele perdeu a conta dele ele não tinha mais a sua mensagem sim, a esposa dele tinha porque ela, inclusive entrou em contato comigo uma semana depois e outra eu por gratidão humildade eu jamais esqueceria o nome daquela pessoa que se ofereceu pra me ajudar por mais que eu recebesse trinta mil mensagens né? então eu saberia ó, poxa, esse daqui caramba, esse cara é parceiro tá querendo dar uma força vambora vamos lá vamos 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 conversar com ele pra pô, eu quero crescer né? então é isso que eu falo sempre pras pessoas é isso que eu digo sempre pras pessoas não adianta você querer mudar a vida de alguém se esse alguém não quiser mudar a vida dele não adianta você tirar um sapo da lagoa se a lagoa não quiser sair de dentro do sapo não adianta você dar dinheiro pras pessoas e eu falei isso no primeiro vídeo se o dinheiro não tiver a capacidade de mudar a vida daquelas pessoas porque senão vira sustento e quando vira sustento a pessoa se acomoda ah, eu tô recebendo dinheiro de outro lugar pra que que eu vou querer receber uma peça pra consertar o compressor eu não preciso consertar o compressor eu tô em casa recebendo dinheiro né? não tô dizendo que é o caso dele tô dizendo que essa infelizmente é a mentalidade de muitas pessoas e essa mentalidade foi a que me fez enxergar e hoje todas as coisas que eu faço na minha vida pra ajudar pessoas né? ou pessoas ou entidades o que for geralmente eu ajudo entidades e não pessoas mas por que que eu quero saber quem é? pra onde vai o dinheiro? né? eu vou dar em dinheiro ou vou dar em peça? vou mandar peça pra casa dele né? eu não vou mandar em dinheiro vou mandar peça porque eu tenho certeza que a peça ele vai instalar na máquina e vai ter que trabalhar eu não gosto de sustentar situações onde as pessoas se acomodam eu gosto de estimular as pessoas a crescer como eu disse pra vocês em outros vídeos meu avô construiu 22 universidades no Brasil né? principalmente ali na região sudeste de São Paulo sudeste, sudoeste e norte do Paraná ele nunca em momento algum falou em dar emprego ou dinheiro para os netos ou filhos ele dizia que eu estou construindo isso pra dar oportunidade de trabalho para os meus sucessores nunca foi dinheiro foi oportunidade de trabalho eu cresci ouvindo isso dos meus pais meus tios e todo mundo mais hoje eu não acredito na eu não acredito no dinheiro fácil eu não acredito no no milagre do bitcoin estou dando um exemplo aqui quem usa bitcoin ótimo sorte sua eu não uso eu não acredito nessas coisas onde você tem um resultado rápido fácil e aquilo ali é milagroso eu não acredito nessas coisas eu cresci ouvindo que você precisa todo ser humano precisa de uma oportunidade de trabalho não uma oportunidade de riqueza quando você gera riqueza sem o trabalho ela vem sem valor e quando você não tem valor você queima tudo aquilo que você tem tudo aquilo que você pode somar construir devagarzinho passo a passo sólido isso vai embora muito rápido e quando você transmite isso para as próximas gerações essa facilidade é pior ainda quando eu vejo meu filho vendo vídeos esse aqui enriqueceu ele comprou quatro Lamborghinis três mil Porsches então o cara é ilusão isso para o cara vender curso pode ter certeza que isso está atrelado à venda de algum curso pode ter certeza que todo dinheiro que vem fácil ele está atrelado a alguma outra coisa que vai captar dinheiro de otário esse é o ponto em que eu tento falar foi esse o ponto que eu falei no primeiro vídeo foi esse o ponto que eu falei no segundo vídeo hoje se eu não me engano é a terceira semana que eu estou esperando o Cadmin entrar em contato aqui o Camisa de Borracheiro entrar em contato para eu dar a peça para ele hoje já não dou mais tá o que eu estava disposto a fazer não com certeza não vou primeiro porque o que eu poderia fazer não vai ajudá-lo porque para ele não entrar em contato ele já deve ter ajuda o suficiente né e segundo que mesmo que hoje ele falasse olha Daniel vou fazer vou estou junto putz cara desculpa vou está aqui vamos lá é isso aqui eu particularmente acho que ele não deu a importância para aquilo que a gente estava tentando fazer gratuitamente para melhorar a vida dele não para dar dinheiro mas para melhorar a condição de trabalho para que ele pudesse trabalhar mais ganhar mais e criar realmente algo sólido que ele conquistou na vida dele eu acho que isso é o mais importante para todos nós darmos oportunidades para as pessoas e não darmos sustento para as pessoas é isso que eu tento passar aqui no vídeo e é isso que eu gostaria que vocês raciocinassem e refletissem muitas vezes você dá sei lá 5 reais 10 reais no farol você não está mudando a vida daquela pessoa você está incentivando ela a continuar ali no farol mas se você começar a pensar em ajudar instituições sérias que criam oportunidades de trabalho com cursos treinamentos equipamentos e oportunidades de verdade de trabalho para essas pessoas você está fazendo muito mais do que dar 5 reais no farol ou de que dar algum dinheiro de doação para se sentir melhor olha eu fiz meu papel com Deus eu não acho que fazer o papel com Deus é você doar um dinheiro eu acho que fazer o seu papel com Deus é você mudar a vida daquela pessoa mesmo que seja um pouquinho só para algo um pouco melhor certo? obrigado a todos está esclarecido esse assunto dele pelo amor de Deus encerrou quem me mandar mensagem sobre isso já sabe que eu não vou nem responder porque o que aconteceu foi isso todas as mensagens eu tenho comigo aqui a minha consciência está tranquila minha parte eu fiz pelo menos de coração eu tentei fazer vou ajudar quem eventualmente precise mais do que ele grande abraço fiquem com Deus obrigado e aí eu tentei fazer